Você acabou de falar de guitarra brasileira, Pepeu. Define um pouco o que é isso, exatamente. É ter a preguiça de Dorival Caymmi. Não é aquela... A dolência. É que as pessoas acham que tocar guitarra é quando você é mais rápido. Mas isso depende muito, porque... Você vê, hoje a gente apresentou coisas aqui que a guitarra toca que nem um bandolim, como na música da Isabela, que eu fiz para ela. Elas são notas de sustentação, entendeu? Então nem sempre a gente precisa ser um datilógrafo, um velocista para ser um bom guitarrista.